Meu pai era um player e conquistou a minha mãe Com arte e verborreia de galã santo-mense Recitava-lhe poemas, cantava-lhe baladas Minha mãe caiu na teia já toda enfeitiçada Começaram a namorar, noites longas ao luar E segue-se até a alvorada Estavam juntos todos os dias, cada beijo uma alquimia Cada olhar uma profecia Minha mãe engravidou, meu pai vazou Fugiu do filho que procriou Minha mãe ficou sozinha com um filho Na barriga que o descuido fecundou Sem dinheiro para o aborto Minha mãe resolveu termo apesar de devastada Chorava todos os dias arrasada Sombria, despedaçada, estilhaçada Fui crescendo na barriga dela Lá dentro sentia as mazelas da alma fulminada A gravidez dava-lhe dores, tonturas, enjôos Deixava-lhe toda esgotada O pai voltou seis meses depois Arrependido e certo que a minha mãe era a sua amada Minha mãe aceitou-o de volta Apesar da revolta continuava apaixonada Felizes novamente, encadeados no mesmo sentimento E fervescente Nasci em novembro à tarde, bem perto das quatro Depois de vinte e quatro horas duras trabalho de par Se não tens amor, és só amor Se queres prazer, traz amor Se não tens amor, és só amor Se queres prazer, traz amor Meus pais deliciavam-se com cada sorriso Cada som, cada olhar, cada movimento Cada gesto que eu fazia Tudo o que eu fazia era motivo Pra deslumbramento, encantamento E pra dias de euforia Mas um bebê custa caro Dá muita despesa e mais dureza Pra quem já vive na pobreza Minha mãe mal se recompôs da gravidez Foi trabalhar na costura Quatrocentas horas por mês Meu pai estudava e trabalhava ao mesmo tempo Num ritmo violento por causa do seu rebento Eu chorava todas as madrugadas Gritava, barrava desvairado Eles nunca dormiam nada Estavam esgotados, secos, estressados Discutiam por qualquer coisa Andavam sempre alterados Eu comecei a andar com dez meses E aos onze meses já falava Ficavam maravilhados Encantados com cada palavra nova que eu dizia E com a evolução da minha fisionomia Encantados com cada palavra nova que eu dizia E com a evolução da minha fisionomia Se não tens amor És só amor Pleasure Que queres crescer Dá-se amor Pleasure Passava horas e horas A escrever no quarto A fazer trilhas sonoras Passei do anonimato Mal dormia, mal saia Mal vi aos amigos A escrita era religião Meu castigo, meu abrigo Eu ri mais dores do meu povo Envolvo nos versos o sofrimento que eu absorvo Ela mandou-me um mail A dizer que eu sou o rei E que eu trouxe um estilo novo Pleasure Diz que chora desalmadamente Quando eu rimo intensamente Nos temas mais comoventes Diz que me quer conhecer Para ver realmente Se eu sou o que eu digo ser Encontrá-me-nos num bar no Vasco da Gama Logo fiquei encantado com aquela área africana Ela esplanou uma negritude soberana Emana a mesma luz que originou o Nirvana Começá-me-nos a ver regularmente E como era evidente Acabou o envolvimento Dia sim, dia não em minha casa Intrusamento sexual até ao esgotamento Se foram vários meses na mesma rotina Mas estava sem adrenalina Que o puro amor origina Eu não a amo Mas o sexo é tão bom Que eu não consigo acabar com ela E terminar a nossa novela Por isso eu minto E digo que lhe amo O amor dela é insano Ela nem sente que é engano Ela ama-me perdidamente E acha que o relacionamento Durará eternamente Passaram-se dois anos Fui ficando distante Já era flagrante aquele meu distanciamento Ganhei coragem Resolvi acabar Resolvi terminar o que já não tinha fundamento Ela entrou num caos depressivo Autopunitivo e quase vegetativo Não comia, não dormia Não saía de casa Entregou-se a um processo erosivo, corrosivo Largou o trabalho Largou a faculdade Ficou esquelética e perto da insanidade Com instintos suicidas Completamente escurecida Vazia e destruída Isto é uma música profunda, irmão Na estrada da tua vida O teu espírito estimula-te sempre A fugir da dor e ir em busca do prazer Mas lembra-te sempre Que há muitos objetivos Que tu não consegues sem dor Sem sacrifício, sem sangue E lembra que tu podes erguer Reerguer ou salvar vidas Sacrificando-te por elas Sangrando por elas em atos de puro altruísmo Na busca pelo prazer Tu podes ficar cego E chacinar a alma de outros seres humanos Em atos de puro egoísmo Por isso, grandes pensadores budistas Falavam na importância deste equilíbrio Entre a dor e o prazer O equilíbrio do planeta depende muito Desse equilíbrio entre a dor e o prazer Que cada um de nós tem que alcançar individualmente Vê o sacrifício de uma mãe a criar o seu filho Vê a história de Gandhi E a sua devoção pelo seu povo Vai também em busca do prazer, irmão Vai também em busca da tua felicidade Mas não vais sozinho Leva outros manos contigo Ensina aos manos a amar Ensina aos manos o humanismo Traz amor É chato Se queres prazer Traz amor Se não tens amor É chato Se queres prazer Traz amor Traz amor Legenda Adriana Zanotto